CONVOCÁMOS TOS OS TOTOS Agora Então canta, já está na hora Ok Na 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 feliz enquanto salto Feliz enquanto salto contigo Agora todos Na 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 feliz enquanto salto Feliz enquanto salto contigo Todos a saltar Vá, toca a saltar Mexe-te ao ritmo que vai tocar Pra cima e pra baixo com vocês Salta, 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 salta Não são precisas molas ou um trampolim Nós vamos saltando sempre assim Saltar a corda, jogar a macaca Corremos como vês, cantar Uh, não há melhor que um salto Desafiar a gravidade com amizade A ir mais alto, alto Na 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 Feliz enquanto salto Feliz enquanto salto Feliz enquanto salto contigo Na 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 feliz enquanto salto Feliz enquanto salto só contigo Isto significa que temos mais bebés para entregar Mas muito em breve voltamos a falar contigo E não te esqueças Os da Rocket Top Tops adoram-te mesmo muito Tops no Disney Junior